Música A Comissão de Educação realizou uma reunião extraordinária para discutir e votar o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que cria o programa Aprendizagem na Cultura Digital. A matéria que tramita em regime de urgência foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares e legaliza a distribuição de computadores portáteis para os professores da educação básica que atuam na rede estadual de ensino com a garantia de acesso gratuito à internet banda larga enquanto durar a pandemia de Covid-19. Os professores efetivos vão ganhar os equipamentos. Já os admitidos em caráter temporário vão receber os computadores por empréstimo em regime de comodato e terão que devolver os notebooks quando encerrarem o vínculo de trabalho com o Estado. A presidente da comissão e relatora do projeto, deputada Luciane Carminati, destacou que é autora de projeto semelhante ainda não votado, que beneficia inclusive os alunos da rede estadual com a distribuição de computadores. Para agilizar a tramitação da matéria, que agora está pronta para ir a plenário, a parlamentar convocou esta reunião, realizada no mesmo dia em que o projeto foi aprovado pela Comissão de Finanças. Não divergimos do governo do Estado no que se refere à necessidade de criar este programa, de implementar esta política pública para, em conjunto com outras políticas públicas, buscar o oferecimento de condições para a melhoria da educação básica na rede pública estadual. Concordamos inclusive com necessidade da celeridade disso, tanto é que avoquei a matéria nesta comissão e apresento já então o parecer favorável na mesma data em que foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. A doação dos computadores será feita pela Secretaria de Estado da Educação. Além de aperfeiçoar o ensino remoto durante a pandemia, o novo programa do governo tem por objetivo levar a tecnologia para as salas de aula. Os computadores deverão ajudar em uma série de outras atividades, como a participação online do professor em cursos de formação continuada e em reuniões da escola e o planejamento de atividades pedagógicas.